Me ligaram aqui, caiu a transmissão, peço desculpas, voltou, me ligaram, é a terceira vez que cai esse negócio, faz parte, é assim mesmo, para de cair, fica quieto, não sei que horário, Jean, mas é possivelmente a tarde, tá bom? Eu nem sei se cria expectativas, mas cria, tem que brigar, 17 horas, acho que não, Sabrina, acho que antes, espero que antes, torcer para que antes. Minha aposta para penal, ainda não sentei para avaliar não, Edivânia, vamos ver, Vasco Série A, show, mas eu vou fazer as apostas, tá bom? Fica tranquilo. Amém, estou com 39, isso, recurso da segunda fase, sim, não, segunda fase tem que, o pessoal erra muito em fundamentação, a fundamentação da segunda fase é o que tem mais aprovado candidato, então, dominar a teoria, desenvolver a argumentação é muito importante, muito, importante, o professor chora ou desiste? Não, não pode desistir não, né? Não pode desistir não, 39 precisa de 1, é pedir muito? Não, é justo, justo. Questão não retificada? Não vai retificar, retificar é só agroanulação, não tem o que retificar não. Repescagem? Pro 37, sim, mas lá pra frente, tá longe. Né, pra longe. A segunda fase é dia 11 de dezembro, vocês terão 34 dias a partir de amanhã pra estudar. Sim, quem for beneficiado pelas anulações, o nome já sai na lista amanhã, tá? Já sai na lista amanhã. Tô por aqui, seu gato, vocês viram, valeu, Kleber, grande abraço, patrão. 39, errei empresarial. Pra mim é mais forte. Pra segunda fase, você acha que vem mais tranquilo? Manu, não. Não esperem, vê, não esperem tranquilidade, não esperem que a FGV demole pra vocês. Eu não sei como vem a prova da segunda fase, mas vocês não podem trabalhar com essa perspectiva, não. Vocês têm que estudar, né, esperando o pior, sempre. Até pra não se iludir e não tomar na cabeça no dia da prova. Fiz 36, dá 5 pra anulação, acertei 4. Não tem 5, né, são 3. É, 36 e estudar pra primeira fase, tá bom? Estar pra primeira fase. Não, veja só, não é pedir pra Beto Simonetti anular, não. Já tá decidido. Amanhã é só divulgação. Se a OAB anulou, isso já foi feito. Nós só não sabemos se foi. Mas a decisão já foi tomada. Quem anula as questões da FGV ou a OAB? É a OAB. A FGV não anula, quem anula é a OAB. É decisão da OAB. É verdade que há bancas mais flexíveis na correção que outras? Não, não é verdade. Tudo igual. O mesmo que a segunda fase não é a prova de ser a correção que deixa muita deseja. Sim, as correções de segunda fase são medianas. Acho que é até um elogio falar que são medianas. É isso. Queriam passar a segunda fase para a repescagem? Exatamente. Exatamente. Vai anular quantas, por favor? Olha, se dependesse de mim, 5. Eu anularia 6 até. Se dependesse de mim, né? Ah, anula aí, né? Ah, anula aí. Agora, como não depende, eu não sei. Eu estou torcendo para que eu as 3. Torcendo. Mas se dependesse de mim, 6. Valeu, Vanessa. Beijo. Celular de empresarial, vou pôr o nome da minha próxima, vai ser Parise. Nome bonito, né? Parise. Antigamente era Caio, Tício e Neve. Eles abandonaram Caio, Tício e Neve. Agora são nomes diferentes. Podia manter só Caio, Tício e Neve. Era melhor. Não é FGV, não. É óbvio. Difícil. O nível da prova é difícil. Não tem horário, tá? Não tem horário. Mas eu acho que amanhã é tarde. Valeu, André. Você ficará surpreso se eu abenando lá nenhuma, não? Triste, mas não surpreso. Estudem para a segunda fase porque eu fui vítima de um corretor que alegou que eu copiei parte do texto, sendo que não havia copiado. Olha aí. A banca não é brincadeira, não. Professor, eu estou bem zerado para a segunda fase. Consegue me preparar em 34 dias? Consegue. Como é que eu... Vê só. Como é que eu, eu, Maurício, me prepararia para a segunda fase a partir de amanhã? O que é que vocês vão fazer? Bom, primeiro, cursinho tem que ter um. Professor, por que tem que ter cursinho? Porque banca, ela tem particularidades, a banca tem perfil. E os professores de cursinho, do Jus 21 especialmente, e eu falo pelo Jus 21, que os cursos já estão com 50% de desconto, é só acessar lá e comprar, conhece o perfil da banca. Então, você tem... O que é a prova da segunda fase? A prova da segunda fase é teoria e prática. Na parte teórica, você tem direito material, você tem direito processual. Direito material e processual são cobrados de forma equivalente na prova. O direito processual é cobrado na indicação da peça, então vocês têm que entender qual é a posição da peça. Então, você tem... A situação, o problema que evoca aquela peça, então você tem a parte da peça. E a parte processual também pode ser cobrada como se fosse mérito. Explico. Uma preliminar, uma suspeição, por exemplo, uma litispendência, são questões processuais que podem acontecer na peça. Então, você tem que dominar essa parte processual. E a parte processual também pode ser cobrada como para vocês discorrerem nas questões. São quatro questões, em regra, divididas em alternativas A e B. Então, vocês têm que ter esse controle da parte processual, a parte teórica, e ter a parte de direito material mesmo, que é o mérito, que é a aplicação nas situações, problemas apresentados. Então, vocês têm que trabalhar isso aí. Começa assistindo a aula do curso, vai avançando com a aula do curso e redigindo, fazendo o que o professor manda, essa parte mais importante. Especialmente um curso na segunda fase, porque vocês têm as peças. E, num curso, o professor ensina a fazer a peça desde o começo, que é o cabeçalho, é assim, o nome da parte vão assim, as preliminares são assim, desenvolvem a peça assim, e o fechamento é assim. Então, cada peça tem uma realidade. Veja, não é difícil dominar as peças, mesmo em disciplinas mais tensas. Por quê? Porque ações iniciais são muito parecidas estruturalmente. Recursos são muito parecidos também estruturalmente. A gente tem algumas ações especiais, por exemplo, uma ADI, que tem seus requisitos, uma Andada de Segurança, que tem seus requisitos. Mas, na essência, é a mesma coisa. Quando você pega isso, aquela coisa de, ai meu Deus, que peça vai cair, você deixa de estar neurótico, porque você sabe que consegue desenrolar. Você precisa só identificar a parte processual. É muito importante que, diariamente, vocês escrevam. Tem que escrever todo dia. E final de semana, bota no seu coração. Sábado, manhã, tarde e noite. Domingo, manhã, tarde e noite. Vocês têm... Hoje é dia... Hoje é dia o quê? Seis. Vocês têm... O seu primeiro final de semana. Vocês têm um, dois, três finais de semana. No quarto final de semana, já aprovo. Então, assim, turno de estudo... Talvez muitos de vocês tenham só um turno de estudo à noite. Desenrola, se chama, faz os exercícios. E final de semana, velho, faz o máximo de peça possível. Vocês conseguem esgotar um curso. Com 34 dias, vocês esgotam o curso. Mas você não consegue treinar tanto quanto os candidatos que começaram no começo. E vocês precisam da parte da redação, porque prova é redação. Vocês têm que ambientar. No começo é mais lento, depois vocês vão ganhando proficiência no desenvolvimento de redação. Então, escrever é todo dia. E é cansativo. É bastante cansativo. Mas é possível. Gal, quantas der? Quantas der? Cada peça, né? Vocês vão ter que desenvolver, fazer. Você tem que treinar. Porque o lance da peça é você olhar a situação, problema e você redigir. Tem muita gente que diz, não, professor, eu vou copiar a peça. Não faz isso. E quando você copia, compensa você comprar um livro de prática? Compensa. Quando você copia, você não está pensando. Você está fazendo só uma transliteração. Então, você não está exigindo de você o quê? A percepção sobre qual é a natureza do problema e a solução aplicada. Não copia peça. Não copia solução de questões. Vocês têm que fazer. Têm que sofrer. se não sofrer. É, se é professor de redação há tanto tempo, naturalmente terá... Terá... Tem o do professor, Laís. Tem o do professor, tá bom? O curso está com 50% de desconto do Wilson. Você pode usar ele por duas vezes, né? Nesse 36 e no 37. Agora, de cabeça, quanto está, eu não sei. Acho que está 400 ou 490, se não me engano. Por aí, tá bom? Com 50% de desconto. Tá? Então, dá tempo. Dá tempo, mas não vai ser fácil. Ah, professor, eu quero que seja fácil. Não vai. Não tem como. O que parece ser só uma disciplina, tem muito conteúdo para estudar e tem que redigir. Tem que redigir. Ô, Fernando, eu lembro. A gente trocou a ideia lá. Eu me lembro, sim. Quantas anulações já? Nenhuma, por enquanto. Amanhã, amanhã, amanhã. Isso, Laís. Entra no site do Jus21. Vocês entram aqui, ó. Acessa lá agora, se quiser. Só para olhar. Amanhã saindo anulações, você já começa. Se não for anulação, primeira fase, né? Jus21.com.br. Acesse o site. E mete o ferro. Eu botei no Stories aqui. Quando terminar a live, acessem lá. Eu botei no Stories um link. Com uma enquetezinha. Para eu saber o que vocês precisam de recursos para eu calcular mais ou menos quantas candidatos vão passar. Assim que terminar a live, entra lá e preenche. Responde a enquete para mim, por favor. Tá. Maurício é bem alto, mas de jeito boa. Valeu, Fernando. Surpresa. Eu tenho mais medo das perguntas do que da peça. E você está certa, Vivian. Tá? Você está certa. Deixa eu chamar. A Shank está aqui, né? Deixa eu chamar a Shankzinha aqui, peraí. A Shank. Segunda fase, né? Ela tem a CLT toda na cabeça. Deixa eu chamar ela aqui no palco. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo. O que o seu coração diz? Uma, duas, três ou nada. Três? Três. Meu coração está cheio de esperança. Eu sempre sou muito esperançosa. E acredito que dessa vez vai vir três anulações. E você fale pela boca dos anjos. Estou sempre a isso. Chequezinho. A partir de amanhã, essa galera, se tivermos essas três, essa galera vai ter 34 dias de preparação. Como você vive de segunda fase, você respira segunda fase de OB, o que você, como professora, indicaria de caminho de estudo? Tá, 34 dias, começa por onde? Faz o quê? Roteiriza aí como é que o cara tem que se preparar para a segunda fase. Primeiro, 34 dias, ele dá para você passar. Começando do zero e indo à aprovação. Agora, claro que tem que ter foco, tem que manter o foco agora. Então, com 34 dias, é cacete. É estudo todo dia. É não brincar. E começando aqui com direito material para formar a base. Não dá para você ir direto para a peça se você não sabe da base do direito material. Então, começando aqui com direito material mesmo. Fazendo aquele revisaço do direito material inteiro. Depois que você faz o revisaço do direito material inteiro, que formou tua base, que essa base está sólida, aí a gente começa as questões. E aí começa. Informação trabalhista, contestação, recurso ordinário, formando nossa tríade aqui, que é onde cai mais. E aí a gente vai para a estruturação de peça. Mas na segunda fase, não é só isso não. Você ensina tudo, né? Todas as peças. Tudo, 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 tudo. Tudo. Ensino tudo. Então, tem lá, por exemplo, agravo de petição. Tem lá. Agravo de instrumento. Tem lá. Então, ensino tudo. Tudo mesmo. Porque vai que cai. Eu morro de medo. Um dos meus pesadelos é assim. Eu sonho com isso. E tem um pesadelo, tem um pesadelo direto, dizendo assim, meu Deus, essa peça eu não sei fazer. Eu não sei fazer, porque o Chank não deu. Morro de medo disso. Então, eu ensino. Eu ensino. E volta e meia, a gente sai, volta e meia numa disciplina, aí vem uma novidade, né? Sempre está vindo. Então, não dá para apostar, não. De vez em quando, pode surgir aí uma novidadezinha. e meus alunos estão preparados para a novidade que surgir, para a novidade que vier, porque a gente prepara para tudo. Pronto. E estou cheio de esperança, né? Para amanhã, acreditando que vai aqui chegar mais alunos para a gente, né? Que eles venham aí. Mesmo estando do zero, a gente tem aqui tudo para a sua preparação com 34 dias aqui, tranquilamente. Show. Isso que é bom. Vamos torcer. E, Xan, treinamento mesmo, mão na caneta. É uma peça por dia? Como é que é? Mauro, isso é as minhas metas, né? Eu faço metas diárias, tu sabe disso. Então, os alunos ficam enlouquecidos. Tem dia que eu boto duas por dia. E, ah, não dá. Dá. Dá para você fazer duas por dia. Dá para você fazer. Sabe? Uma por dia é bem tranquilo aqui. E é para quem, assim, trabalha o dia todo, em casa tem filho, tem marido e tal. Mas se você tem um dia mais livre, dá para fazer duas por dia? Sim. Né? Então, mão na caneta, treinamento duro, treinamento pesado, né? Dá para você treinar duro até o dia da prova, para você chegar na sua aprovação. Né? Então, assim, eu falo muito isso para os meus alunos. Eu, por exemplo, eu tenho uma vida de renúncia muito grande, porque eu trabalho para a segunda fase. Então, eu respiro segunda fase. Né? Então, eu fico rouca muito fácil, porque eu trabalho de domingo a domingo. Então, eu tenho uma vida muito voltada para a OAB. mas eles, eles vão renunciar aqui para os que entraram antes 45 dias, para os que vão entrar amanhã 34 dias. Né? Então, é muito pouco tempo de renúncia para um sucesso para uma vida toda. Né? Porque a OAB ninguém te tira. O conhecimento ninguém te tira. É só você. A OAB só se tira se você for excluído dos quadros da ordem. Isso é besteira, né? É. Mas a gente acredita que não vai acontecer. Né? Então, em tese, ninguém te tira. Então, é muito pouco. É, assim, uma renúncia para uma vitória de uma vida toda. Então, vale a pena. Vale a pena. Demais. Demais. Até porque, se não passar, né? Volta tudo de novo. Perde o tempo. Repete. Ninguém quer isso. Esse é o grande terror da segunda fase. É o grande terror do exame de ordem, né? É, tipo, vale a pena ver de novo, mas não vale a pena ver de novo, não. Não. Não confesso. Beleza, então, Chiquezinha. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer uma pergunta. Pergunta muito séria. O seu coração, o seu coração, aqui não importa a razão, eu repostei tudo que você já postou, mas eu estou falando do seu coração. O coração da gente é muito importante. O que é que o seu coração está dizendo nessas anulações amanhã? Coração! Coração! Não sei, não sei. Assim, uma vai. Uma está com a peste e vai. Tá? Uma vai. Duas, eu acho possível também. Um está... Três... Eu não sei. A gente fica na dúvida, fica mais na esperança do que na dúvida. porque a banca, o grande lance da banca é que a gente não consegue tirar uma lógica, né? A percepção de o que vai ser anulado ou não, ela está muito vinculada à natureza do erro. Mas a gente já viu recursos, assim, rico, Suelen, né? Por exemplo. A gente viu recursos que não tinha para onde correr e os caras não anulam. É isso que quebra a gente, entendeu? Então, se você me perguntasse o que a razão diz, eram três. Ponto. Três e acabou. Agora, por causa dessa falta de previsibilidade do que eles vão fazer, se eles não anularem nada amanhã também, está dentro da lógica. Acho difícil. Acho difícil. Não anularem nada. Uma prova que não foi tão boa. mas os caras, os caras, os caras que eu... Porque você conhece o exame de hora há muito tempo, mas você sabe que a gente já passou com muita frustração, né? Essa visão, essa visão, assim, esse mais ou menos, é porque a gente já se frustrou muito. A gente já tomou muito na cabeça. A gente já tomou muito na cabeça, então fica assim com o pé atrás. Mas, vamos lá, eu vou seguir você, sigo a relatora, três. Vamos torcer para três, né? Mas se vier duas, eu não vou também achar ruim, não. Não, eu também não. Eu também não. Eu vou achar ruim, não. Eu também não. Eu acho isso também. Deixa eu ver aqui para os comentários da galera. 45 pontos sem aguardar, você está estudando em outro curso, mas tem que botar muita fé. Eu vou fechar com vocês. Então, venha, não perca seu tempo. Vem. Vem. Vem com a gente aí. E aí, deixa eu perguntar para o pessoal, e no coração de vocês que estão aí online com a gente agora, falando de coração, todo mundo tem um. Então, o que é que o coração de vocês está dizendo? Uma, duas, três, quatro. Eu estou curiosa para saber isso também. O que é que eles acham? Eu estou curiosa para saber isso também. O que é que eles acham? Sim. O que é que eles sentem? Será que as questões da segunda fase foram feitas? Não. Funciona do seguinte, eles têm um banco de dados, né? Que eles vão alimentando com as questões que são aprovadas pela comissão. aí a prova faz isso randomicamente. Ó, a Larissa precisa de duas, a Luísa de civil, processo civil, duas, a Mila, três, a Rosânia, a Bia quer duas, o Júlio duas, o Kelvena duas, a galera está forte em dois, hein? A Regi duas, a Sandra três, José duas, a Célia só acredita em uma, a Luísa só de empresarial, quarenta e umas, não, está com quarenta e um começa a estudar, a Casa três, Alan dois, Bênis Serpeza três, Chanquinha, mel na garganta, A Chanquinha fala pra caramba todo dia, né? Achei que sofre, achei que sofre. Fernando três, Wagner dois, a Sara dois, dois, a galera está com dois, Chanquinha, a maioria aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. a minha torcida, a minha torcida, assim, e a minha esperança e o meu coração é que venham três e seria o justo, tá? Seria o justo. Mas eu estou, é assim, eu estou com o mesmo sentimento que você. Se vier duas, eu também não vou achar ruim, não. Eu vou ficar achando bom também. É, vamos ver. Está nas mãos de... Aliás, já decidiram, aquele negócio, já decidiram, resta só a divulgação. Acredito que vai ser a tarde, e a gente veio. Lembrando, né, que os cursos já estão com 50% de desconto. Saiu, corre lá, já começa, tá? E quem for de Recife e quiser estudar presencialmente, a Chanquinha, onde é que você está dando aula, a Chanquinha? Onde é que tem que ir? Eu estou no Hotel Manibu, nos sábados e domingos, com duas turmas, né? E as turmas da noite na Universo. Tá. Mas aí faz o quê? Entra em contato pelo perfil do Instagram mesmo? Isso, pode ser. Escreve aí teu nome aí, teu arroba aí, pra eu salvar. Achei que vai escrever o arroba dela. Quem morar em Recife... Graças. Eu não estou conseguindo, porque o comentário pra mim está desativado. Não, mas está ativado aqui. Deixa eu ver aqui. Arroba, arroba, Chanquipo Bezerra. Só tem uma, né? É esse arroba aqui mesmo. Esse mesmo. Esse mesmo. Pronto. Quem quiser fazer em Recife, segue a moça, dá um print na tela aí, segue ela, faz presencial. Se você não tiver Recife, mas quer estudar com aquela mulher que sai da CLT todo dia na cabeça, vem no Jus 21, 50% de desconto pra começar imediatamente. Isso. Beleza? Beleza? amanhã a gente conversa. Amanhã a gente fala, viu? Amanhã a gente fala. Amanhã a gente se fala e vamos torcer pra ter anulação pra esse povo estudar, porque o 38 está chegando, o 38 está chegando. Vai ser esquisito e ninguém quer ver como é que vai ser. Vai ser esquisito. Vai ser esquisito. Jovens, então é isso. Fica a dica da Chanquip aí, tá? Amanhã a gente conversa. Amanhã eu vou passar o dia todo com vocês. Eu imagino que seja tarde, mas independentemente do horário que sair, eu vou estar com vocês e vai dar certo. Beleza? Valeu, galera. Boa noite.